O presidente da Câmara recebendo em seu gabinete a diretoria do Rotary, entre eles o Roberto, a Sônia, a Ney Lamar e também o Tiago. Eles vieram aqui em uma cortesia para um agradecimento também, já que o projeto de lei tornou, na verdade, lei entidade de utilidade pública. Com certeza, bom dia a todos. É um enorme prazer receber os companheiros. Eu falo companheiro porque também sou rotariano. E aqui, agora, nesse momento, recebendo aqui o nosso presidente, o presidente atuante, nosso companheiro Beto, a companheira Sônia, minha companheira de trabalho aqui também, a companheira Neyla e nosso amigo ali, o companheiro Tiago também. E os demais colegas aí, companheiros do Rotary, um forte abraço a todos. E com certeza, o Rotary prestando um belo serviço à comunidade cacoalense, não de agora, já há alguns anos, né, companheiro Beto? Alguns anos aí, e com certeza eu fico orgulhoso, né, de estar podendo colaborar mais uma vez aí, né, com esse clube aí que vem prestando um belo serviço para a sociedade cacoalense. Então, fico agradecido a presença de todos, né, a Câmara Municipal fica aberta a todos os cacoalenses, indiferente de clube, indiferente de serviço prestado, né, estou aqui para atender todos. Então, quero que o Beto faça uma palavrinha aqui do serviço do Rotary Clube em Cacoal, né, que está aí como presidente no momento aí. Então, obrigado ao presidente da Câmara, João Pichec, né, é um prazer de ter um presidente da Câmara como companheiro de Rotary, né, acho que na história do nosso clube não tivemos uma pessoa tão ilustre, né, como companheiros, né, então é muito bom essa parceria. E uma coisa que nós vimos há tempo, né, tentando, e tínhamos barreiras, tínhamos dificuldade de fazer, né, que é tornar o nosso clube de utilidade pública, né. Agradeço a ex-presidente Nilva, né, que correu atrás disso e empenhou, né, para conseguir, né, e antes do termo do mandato, ela conseguiu, através do nosso presidente Pichec, né, tornar o Rotary Clube de Cacoal, Marechal Rondon, uma entidade de utilidade pública, né. Então, o que é isso, né, nós estamos de mãos dadas com o poder público para realizar nossas ações, né. A Casa da Cidadania, que nós temos lá no bairro Josino Brito, e nós já temos um convênio com a FACIMED, que é atendimento pediátrico. E agora nós vamos ter um atendimento lá de clínico geral também, né, e só conseguimos isso se o nosso clube for de utilidade pública, né, que o poder público venha a somar conosco nas nossas atividades. Então, eu agradeço muito, né, o presidente Pichec, né, por ter nos apoiado nesse projeto, né. Agradeço que os nossos diretores, nossos colegas que estão nos acompanhando, e dizer que o Rotary Clube de Cacoal, Marechal Rondon, está de portas abertas à comunidade. A nossa casa está sempre de portas abertas, seja lá realizando aplicações de vacina, sendo realização de consultas pediátricas, e outras ações que estão previstos, né, durante o ano que nós vamos realizar lá na nossa casa. Então, o Rotary Clube só tem a agradecer à comunidade cacoalense por esse acolhimento que nós temos na nossa cidade. Passa o endereço, Beto, do nosso clube, para os que estão acompanhando. Então, a Casa da Cidadania, ela funciona lá no bairro Jusino Brito, próximo ali à creche, né, aquela apaca, né, bem na esquina, muito fácil de ser localizado, né. Então, o endereço ali é simples. A gente vai passar o endereço, né, abaixo do vídeo logo em seguida. E desde já, mais uma vez, agradeço aqui, de coração, a presença dos companheiros Rotarianos, né, ao companheiro Chico, né, a companheira Neiva, e de todos que não pôde estar presentes. Um forte abraço a todos, e com certeza, esse é o trabalho nosso como representante, e o trabalho de vocês, como também, querendo não, de uma entidade importante aí que presta serviço para todos nós cacoalense. Um forte abraço a todos.